O de casa, o de casa, o de casa, o de casa, sua porta vai abrindo Venha ver a caminhada dos Romeiros do Divino O Ipão dos Três Reis Magos, Ipão dos Três Reis Magos na estrada de Belém Quanta fé na caminhada dos Romeiros do Mugueiro O Ipão dos Três Reis Magos